Olá, uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui trazendo para você sempre o melhor da informação bíblica. Eu vou convidar você agora a penetrar comigo no estudo da palavra de Deus. Isso mesmo. Vamos falar mais um pouquinho acerca daquilo que nós já temos aprendido. Vamos lá, estamos juntos agora falando sobre o Novo Testamento, sobre a revelação de Deus, conforme proposto no nosso último vídeo. Vamos trabalhar um pouquinho agora sobre a palavra de Deus do ponto de vista olhando para Jesus. Eu sempre tenho dito o seguinte, pessoal, a gente precisa entender que toda a Bíblia, eu disse toda, não é uma parte, toda a Bíblia tem que ser lida a partir de Jesus. Não tem como você ler a Bíblia sem você olhar para Jesus. Então, na última parte, nós falamos sobre os textos referentes à pessoa de Cristo. Agora a gente vai falar sobre o texto referente ao plano divino. Vamos lá. O plano divino para a salvação do seu povo escolhido, tanto judeu como gentil, era o mistério, a divina sabedoria que Deus concebeu antes da criação, mas conservou oculta até o tempo dos apóstolos. É aquilo que o apóstolo Paulo chama de o mistério de Deus, a sabedoria de Deus. É o plano da salvação. Aliás, plano esse que é desconhecido pelas seitas, plano esse que só é revelado a partir do Filho, que é o próprio Jesus. Só então veio a lume o verdadeiro significado da eleição e da história de Israel. A finalidade de Deus foi sempre não a salvação de uma das muitas nações do mundo, no caso Israel. Não. A finalidade de Deus era a salvação de todas as pessoas que estavam em todas as nações, durante todos os tempos e que foram eleitos desde a fundação do mundo. Conforme nos mostra o livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Essas pessoas seriam regeneradas pelo Espírito Santo. Veja só. Regeneradas. Esta palavra quer dizer seriam geradas novamente. Tal como Jesus Cristo foi. Jesus, que conforme diz a Bíblia, é as primícias. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. De sorte que Jesus, quando chega no céu, com seu corpo glorioso, ele é um penhor, é uma garantia de que nós também seremos ressuscitados dentre os mortos. O apóstolo Paulo fala muito sobre essa questão, usando, por exemplo, analogias como em Efésios, capítulo 1, versículos de 8 até o 12. Efésios, capítulo 3, versículos de 3 até o 11. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 7 a 10. Romanos, capítulo 16, versículos 25 até o 26. Romanos, capítulo 11, versículos 25 até o 36. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Todos esses textos você pode considerar e verificar o que nós estamos acabando de falar para você. A fonte dessa revelação sobre Cristo é o próprio Pai, conforme nos mostra o apóstolo João lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Jesus Cristo é o mediador desta revelação. Você pode comparar isso com Gálatas, capítulo 1, no versículo 12. O Velho Testamento foi a transmissão. O Velho Testamento é a transmissão que o Espírito Santo faz ao homem, para que o homem conhecesse esse propósito. Depois, o Novo Testamento é a revelação do Velho Testamento. Ou seja, nós só podemos aceitar qualquer tipo de doutrina no Novo Testamento se ela vem revelada do Velho. Ao mesmo tempo, não podemos usar o Velho Testamento sem a revelação do Novo. As Escrituras se completam. Para que o Testamento, quando a gente fala Testamento, a gente fala um acordo, a gente fala um pacto, ele pudesse ser transmitido à igreja, Jesus agora não usa mais profetas. Ele usa os apóstolos. Nós estamos, então, sustentados na doutrina dos apóstolos. É assim como Jesus Cristo citou, Tu és Pedro, e sobre esta rocha construírei a minha igreja. A igreja de Jesus é sustentada na doutrina dos apóstolos. Isso é muito importante a gente entender. Por que eu estou dizendo isso? Principalmente porque você, que já foi TJ e tal, está acostumado sempre a ser massacrado com o Velho Testamento. Está na hora de você começar a entender que aquele Testamento era para os judeus. Agora nós temos um Novo Testamento, de acordo com o sangue de Jesus. E todas as pessoas na Terra são convidadas a fazerem parte. Isso mesmo. Eu disse todas as pessoas na Terra são convidadas a fazerem parte desse Novo Testamento. Esse Novo Testamento é o que nos dá a garantia de que a igreja de Jesus Cristo, quando dizemos igreja, usamos a palavra grega eclésia, que significa as pessoas que saíram do mundo, as pessoas que saíram do mundo e agora estão juntamente conosco em Cristo Jesus. Essa é a palavra eclésia. A palavra qual se deriva igreja. Portanto você, olha assim, eu acabei de sair da organização das Testemunhas de Jeová, fui desassociado. Bom, em primeiro lugar, esse negócio de desassociado, eu já falei para você que não vale nada. Isso é besteira. Você nunca foi sócio de Jesus. Jesus não chamou sócios. Então ser desassociado isso é besteira. Você foi chamado para fazer parte de um grupo, que é a igreja. Essa igreja não é denominacional, não é um prédio. Essa igreja são pessoas. Jesus só trata com pessoas. Coloca isso na cabeça de vocês, que vai ajudar muito na hora de você entender várias doutrinas que eu vou ensinar aqui. Jesus trata com pessoas. Coloca isso na cabeça. Como é que se forma uma igreja, ancião? Uma igreja se forma a partir de pessoas que comungam o mesmo ideal, no caso Cristo. E essas pessoas, elas precisam estar organizadas. Então aí surge aquela figura que nós vamos chamar de o pastor. Esse pastor não é aquele cara que tem autoridade, como o corpo governante acha que tem. Esse pastor é uma pessoa que deve ter estudado e deve ensinar a palavra de Deus para as pessoas. É só isso, gente. É só isso. Aí a gente se reúne, como fazemos aqui em Hortolândia, todos os domingos. Pra quê? Primeiro, porque nós somos uma comunidade física. Nós nos reunimos em torno do nome de Jesus. Então, cada irmão que está presente, ele louva a Deus, ele adora a Deus, ele pode dar um abraço no seu próximo, ele pode se socializar. É só isso. Só isso. O resto é você e Deus. Entendeu? Então, gente, é muito importante compreendermos a função da igreja. A função da igreja. Quando falamos igreja, igrejas são pessoas. E o mais importante ainda é entendermos que o único padrão que toda a igreja tem é a Bíblia. Alguns irmãos têm alguma dificuldade a mais de entender. Outros irmãos conseguem entender com mais facilidade. Mas o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele é muito claro. Nós não devemos julgar aqueles que têm menos entendimento, que são os fracos na fé. Paulo diz, se ele está de pé ou não, isso é problema dele com o servo dele. O que cabe, então, a mim e a você? O que cabe a mim e a você é fazermos a nossa parte. É abençoarmos aqueles que estão ao nosso redor. É estarmos ouvindo. O contato humano é muito importante. E é pra isso que nós nos reunimos como igreja. Tá bom? Deus abençoe vocês. Uma boa noite. Fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus. O mistério de Deus. A revelação de Deus. Revelada no Novo Testamento. E trazendo pra nós, na sua própria igreja, a igreja do Senhor Jesus. Deus abençoe. Uma boa noite. Tchau, tchau.